Olá, Juizado Especial do Torcedor Enquadra, equipe do Judiciário atua no Grand Prix de Vôlei, competição que reúne diversos países em Cuiabá. E tem mais, como manter a motivação e a dedicação nos treinos para a quarta corrida de rua do Judiciário. Grupos da capital dão a dica. E como proteger os filhos de um crime que é muito comum nos tempos modernos, a pedofilia na internet. A tv.jus começa agora. Hoje a gente começa com um assunto que vem preocupando os pais, a pedofilia. Com o crescimento do uso das redes sociais, as crianças e adolescentes ficam mais vulneráveis. E para combater a ação de criminosos, a legislação também tem avançado. Veja os detalhes na reportagem de Fernanda Fernandes. De janeiro a junho desse ano, a gerência de combate a crimes de alta tecnologia da Polícia Civil em Cuiabá instaurou 80 procedimentos envolvendo crimes praticados pela internet e 20% deles relacionados à pedofilia virtual. O crime previsto no artigo 240 do ECA, que ocorre quando alguém produz, filma uma cena envolvendo adolescente ou criança em algum contexto erótico. E também o crime mais comum, que ocorre quando as pessoas, sem noção da origem ilícita dessa conduta, ficam compartilhando vídeos de crianças ou adolescentes em contexto erótico, até mesmo com a intenção de ajudar as autoridades a esclarecerem o fato. Mas elas também praticam esse crime. Esse crime está novatizado no artigo 241-A do ECA, e o crime é a pena de reclusão, cuja pena varia de 3 a 6 anos. Segundo as Nações Unidas para a Infância, a Unicef, a cada dia, em média, 5 crianças são vítimas de violência sexual online no Brasil. O número de sites com conteúdo de abuso sexual infantil cresceu 150% em 3 anos. E meninas de 10 anos ou menos representam 80% do material divulgado nas páginas. Avanços na legislação e nas investigações têm permitido que os criminosos sejam identificados e punidos. A publicação da Lei nº 13.441, de maio deste ano, é um exemplo. Ela alterou um dos artigos do Estatuto da Criança e Adolescente, que prevê a infiltração de policiais na internet para investigar crimes dessa natureza. Mas há algumas condições. É necessária autorização. Se houver outra forma de investigação, a infiltração não será deferida. E existe prazo certo para essa investigação através da infiltração do policial. Uma mãe, ao perceber que a filha poderia ser vítima de um pedófilo, resolveu agir por conta própria. A menina de 11 anos e uma amiguinha vinham conversando já há algum tempo através das redes sociais com um universitário de 27 anos que dizia ser adolescente. Só que em uma dessas conversas, a mãe de uma das garotas se passou pela filha e aceitou, desde que a coleguinha fosse junto, se encontrar com um homem na praça de alimentação de um shopping em Várzea Grande. As meninas, então, já cientes de tudo, foram até o local, ali compraram um lanche e se sentaram em um dos bancos para aguardá-lo. E a mãe, ali por perto, mas escondida, acompanhando tudo. E o rapaz logo chegou. Tá aí, e ele falou, não, vamos pegar pelo menos um cineminha ou eu vou levar você pra casa. Ele falou, não, eu não tenho condições de ir pra minha casa, né? E foi aonde ele falou que ia dar uma volta com elas. Segundo a mãe, que preferiu não se identificar, todas as provas foram apresentadas à polícia e o homem hoje está preso. Mas o sentimento de indignação e revolta ainda é muito presente. Então, é um sentimento de revolta, primeiramente, saber que uma pessoa, uma pessoa de idade, estudada, tem um perfil de explorar ou roubar uma infância. Porque você roubar uma infância de uma pessoa que não teve nem oportunidade, não tem nem oportunidade de amadurecer conforme é previsto na idade. A juíza, que atua na Coordenadoria da Infância e Juventude de Mato Grosso, ressaltou a importância do fortalecimento de vínculos, principalmente no meio familiar, pra evitar que outras crianças e adolescentes sejam alvo deste tipo de crime. É ter amizade, mas aquela amizade com confiança, né? É ver na pessoa, no adulto, alguém que você pode chegar e conversar. Então, cabe aos pais, aos mais próximos, estabelecer esse vínculo com a criança e o jovem. Ele precisa ter certeza de que ele pode contar com a compreensão e o apoio e o amor dessas pessoas. Muitas pessoas não têm condições de arcar com os custos do cartório para casar no civil. Mas você sabia que existe a possibilidade de oficializar a União sem pagar nada? Confira no quadro Seu Direito. Um casamento no civil em cartório custa em torno de R$ 350,00, dependendo do estado da realização da cerimônia. E se houver a necessidade de deslocamento do juiz de paz para outro lugar, esse valor pode até triplicar. Mas você sabia que é possível casar de graça no Brasil? Não sabia. O senhor sabia que quem é baixa renda pode casar de graça no civil? Pois é, não sabia não. Pois é. Infelizmente, pouca gente tem conhecimento desse direito, que está previsto no artigo 1512 do Código Civil e é destinado a casais que não têm condições financeiras para bancar um casamento civil. Mas mesmo assim, desejam oficializar a União. De acordo com uma resolução recente agora, 90-2017 da Defensoria Pública, foram estabelecidos os critérios para dizer quem são essas pessoas. Então eu tenho hoje, todo mundo que ganha até três salários mínimos é considerado hipossuficiente. Então tem direito a essa isenção. E quem tem esse direito, precisa ir até a Defensoria para requerer uma declaração de hipossuficiência. Então a pessoa vai comparecer à Defensoria Pública, vai trazer sua carteira de trabalho, seus documentos pessoais. Nós fazemos uma análise muito rápida, na mesma hora e fornecemos essa declaração para a pessoa. E a seguir, Juizado Especial do Torcedor trabalha para garantir a segurança nos Jogos Mundiais de Vôlei. E tem ainda, grupos se reúnem para treinar para a quarta corrida de rua do Judiciário. Os detalhes, já já. O Juizado Especial Itinerante está mais perto da comunidade. Agora o serviço foi estendido para o interior do Estado. Poder Judiciário de Mato Grosso. Começaram os Jogos do Grand Prix de Vôlei, evento mundial que está sendo realizado no ginásio Aicinto Cantins, em Cuiabá. E o Juizado Especial do Torcedor também está presente no evento, para garantir a segurança de quem vai prestigiar as partidas. Nesta quinta-feira, a seleção brasileira de vôlei entrou em quadra para enfrentar a Bélgica. E, para nossa felicidade, venceu a partida por 3-7 a 0. A torcida, que amarelou no bom sentido as arquibancadas do ginásio Aicinto Cantins, vibrou muito. E, do lado de fora da quadra, estava a postos a equipe do Juizado Especial do Torcedor, composta por 15 pessoas. A missão delas é fiscalizar se recomendações estão sendo cumpridas. Entre as principais preocupações do JET estão a presença de cambistas vendendo ingressos a preço acima do valor oficial, policiamento e crianças e adolescentes desacompanhados. Porém, o trabalho do Juizado começa antes mesmo do evento. Alguma demanda do consumidor, se comprou um local, está sendo vedado o acesso. Então, toda essa parte, nós já estamos aqui duas horas antes do evento e continuaremos com esse projeto até o domingo, que estaremos aqui às 7 da manhã, justamente para que o jogo às 9 possa fluir corretamente. A parte disso, a gente participa da organização, da verificação da segurança, não temos problema com PNE, com crianças, nós estamos com a equipe da Vara da Infância, está justamente para verificar a criança sozinha, a criança perdida. O gerente de eventos da Confederação Brasileira de Voleibol disse que Mato Grosso é o lugar que conta com maior participação do JET e avaliou como fundamental a atuação do Juizado em eventos como esse. A participação é fundamental para fazer valer o Estatuto do Torcedor. Então, só com isso, a gente garante a acessibilidade, garante que o ingresso que o torcedor comprou, ele vai chegar, vai ter o lugar dele, vai ter a visão dele perfeitamente. Enfim, o fácil acesso que tem ao Juizado é fundamental para que pequenas situações determine o sucesso do evento, determine o interesse do torcedor de participar e de estar vindo cada vez mais num evento como esse. E é justamente tranquilidade que a gerente comercial Luiz O'Hara, que estava acompanhada dos dois filhos pequenos, destacou ao saber da presença do Juizado Especial do Torcedor no ginásio. Com certeza, uma ajuda massa para nós e a gente vem tranquilo, é para ver o jogo aí do Brasil tranquilo. E ainda falando de esporte, está chegando a quarta corrida de rua do Judiciário. A prova vai ser no domingo, dia 30 de julho. E olha que muitos grupos estão empenhados, treinando forte para garantir uma boa participação. Luzia Borges, 1 metro e 60 centímetros de altura, 64 quilos. Miriam Batista, 1 metro e 73, 85 quilos. Maísa Tax, 1 metro e 65 de altura e 67 quilos. Juan Almeida, 1 metro e 79 centímetros e 77 quilos. Mas o que a Luísa, Miriam, Maísa e o Juan têm em comum? A paixão pela corrida. Entre os grupos inscritos na Corrida do Judiciário, é possível acompanhar o alongamento, aquecimento e o treino deles. Na contagem regressiva para a competição, as veteranas Luísa e Maísa do grupo MT Fit Room buscam superar os resultados do ano passado. Eu acho que o treino é muito importante. Eu faço um treino de três vezes por semana e também nos finais de semana para a gente poder alcançar o melhor objetivo possível. Já participei de todas. Participou de todas as edições? De todas. Ano passado eu peguei o pod em terceiro lugar. Categoria servidor. Eu estou treinando para superar o resultado do ano passado. Já desde a primeira edição a gente tem participado e todos os anos a gente tem procurado trazer um grupo maior para participar. A gente incentiva estar participando de todas as corridas, principalmente essa que tem uma distância um pouco menor, facilita a participação principalmente dos iniciantes. Jamira e Juan vão participar da corrida pela primeira vez. Para isso, eles contam com a parceria dos amigos do grupo de corrida Movimento e as expectativas são positivas. É a primeira corrida do judiciário. Das outras corridas eu não estava preparada. Então este ano me preparei melhor, entrei num grupo de corrida. Então a expectativa é a melhor. É ótimo. Eu venho de um tempo de 20 minutos na corrida Homem do Fogo. Eu acredito que para essa corrida do judiciário devo fazer em 19. Então, devo fazer em 15 primeiros aí. Nessa modalidade esportiva não precisa de nada além do tênis adequado, roupas leves e disposição. E quando a atividade é feita em grupo, as vantagens dessa parceria são muitas. É a motivação. A motivação é um dando suporte ao outro. E o nosso grupo é diferenciado, porque nós viramos uma família. Então quando um está meio desanimado, o outro fala, não, vamos lá, eu vou junto com você. E a animação de um para o outro que dá essa energia, que é essa família que nós temos hoje. A premiação vai ser dividida em três categorias. Servidores do Poder Judiciário, geral e o grupo com maior número de atletas. E quem já está se preparando, garante que vai fazer bonito no dia 30 de julho. Uhul, uhul, MT, PIT, RU! É uma gente, família, roupa e bem! Uhul, uhul, MT, PIT, RU! É isso aí! Vai ter muita animação para os 5 quilômetros de percurso. Então, fique ligado no trajeto. A saída vai ser em frente à entrada principal da sede do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Os participantes devem seguir sentido a Assembleia Legislativa. E no primeiro contorno, viram a direita, seguindo a lateral da Lagoa Paiaguás, na Avenida Desembargador Milton Figueiredo. E com muita determinação e fôlego, os corredores vão passar em frente ao Fórum da Capital. Mais um pouquinho à frente, está a sede do Ministério Público. Já são 2 quilômetros concluídos. E chegando na rua que dá acesso ao INPE, é só virar à direita, no sentido da conhecida Avenida do CPA. Parabéns! Metade do percurso concluído. Aí, é só voltar pelo mesmo trajeto. No total, são 5 quilômetros. Não esqueça, 30 de julho, às 7 da manhã. Esperamos você na 4ª Corrida de Rua do Judiciário. E a TV.Jus fica por aqui. Um bom final de semana. Se vai participar da corrida no dia 30, aproveite para treinar. A gente volta na segunda-feira com mais notícias. Até lá! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto